Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje vamos dar abertura no nosso torneio de Blend & Scotch Whisky. Teremos a nossa chave A com quatro rótulos e vamos ver, né? Desses quatro, dois irão passar para a segunda fase. Estão curiosos? Então, pessoal, acomode-se, sirvo a dose de uísque de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Pessoal, o nosso torneio de Blend & Scotch Whisky, ele é patrocinado pelo nosso apoiador empresarial Brasil Free Shop, a loja premium deles. Se vocês não conhecem o Brasil Free Shop Premium, fica em Ribeira, cara. Assim que vocês vierem Rio Grande do Sul, vierem a fronteira aqui, vale a pena conhecer. Temos vídeo, inclusive, mostrando o interior da loja, os rótulos que eles têm lá, que vai mudando a cada mês. Chega novidade, sai novidade. E digo mais para vocês, é a loja, a maior loja de single malts de uísque em questão de variedade de rótulos da América Latina, cara. Vocês têm ideia disso? A gente tem a maior loja em variedades de single malts da América Latina aqui na fronteira do Rio Grande do Sul. Brasil Free Shop Premium, meu amigo Rafael, grande abraço. Brian, grande abraço. Vocês são muito importantes, Brasil Free Shop, muito importante patrocinando o nosso torneio, colocando a marca de vocês. E aqui em Jaguarão também tem Brasil Free Shop, vale a pena conhecer a loja também, bem legal o pessoal, super receptivo. Gente, fica a dica aí do canal para vocês. Vindo à fronteira, Brasil Free Shop, Jaguarão, ou Brasil Free Shop, Ribeira, e a loja Premium, ao ladinho ali da loja de Ribeira. Incrível, incrível. Quem gosta de uísque lá, cara, assim, preparem a carteira de vocês, porque vocês vão gastar até as moedas. Valeu, vamos para o vídeo então, vamos lá. Olá, pessoal, eu sou o Patrick Goulart, bem-vindos ao canal da Porção dos Anjos. E, já de antemão, né, falo para vocês, hoje daremos início, será o pontapé inicial, hein, do nosso primeiro torneio de Blended Scotch Whisky. Cara, o canal da Porção dos Anjos é o único canal que faz torneios de whisky. Esse ano a gente já teve o segundo torneio de Bourbon, e agora o primeiro torneio de Blended Scotch. Então, a gente não tem problema em colocar as degustações aqui a cega, sem eu saber qual é qual, passar vergonha, porque faz parte do divertimento, né. E os nossos torneios, eles são para isso. A gente, por não saber qual whisky a gente está degustando, a gente vai por eliminação, qual gosta mais, aquele avança, os outros ficam fora, às vezes a gente cai do cavalo, né, porque a gente gosta do whisky, mas ele acaba ficando de fora. Então, isso é legal, você se diverte, eu me divirto, e uma das funções do canal é isso, né, a gente se divertir, a gente curtir esses momentos, e vocês virem curtir esse momento junto conosco, tá bem? Hoje a chave A, quatro rótulos, que eu não sei quais são, a esposa serviu, fui para o escritório, a esposa veio para o pub, serviu os rótulos, me chamou, voltei, estava sim a nossa régua. De A a D é a única coisa que eu sei, e se vocês notarem, temos hoje uma decoração especial aí para o nosso torneio. Aqui no cenário do pub, eu não vou falar o que é, quero ver nos comentários aí, quem notou essa decoração diferente, coloca nos comentários, para a gente ver quem acertou, né, aí eu vou responder vocês lá. Bom, pessoal, então, como falei, a gente vai fazer a degustação dos quatro rótulos, desses quatro aqui, eu vou escolher dois, os dois que me agradaram mais. vão acabar avançando para a segunda fase, os outros dois que não avançarem, acabam sendo automaticamente eliminados no nosso torneio, tá bem? Então, vamos começar na ordem que a esposa colocou, as regras do torneio eu já expliquei na nossa live, tá, quando a gente fez lá a live de abertura do torneio, falei como eu dividi as chaves, tudo, se vocês não viram a live, vou colocar o link aí na descrição, aqui no card, para vocês darem uma olhada, e ali vocês entenderem como as chaves foram feitas, tá bem? Vamos para o nosso whisky aí, cheiroso, bem cheiroso, tem um frutado, tem um pouquinho de álcool presente, mas tem um frutado bem interessante, o dulçor ali interessante, do caramelo, baunilha, alguma coisa que vai remeter a algum tipo de chá, chá de camomila, alguma coisa, sim, frutas amarelas, bom, muito gostoso, no olfato é bem bom, vamos ao palato, cheers! Bom, não é rebelde, não é agressivo, dá uma queimadinha de leve, mas nada demais, também não tem muita potência, mas tem um corpo legal, traz esse frutado mesmo, amarelo, traz o dulçor da baunilha, do caramelo, essa camomila que eu tinha sentido aqui é como se fosse um chá de camomila, bem bom, aquele chá que a avó fazia, né, chá de camomila para acalmar os ânimos, né, bem legal. O blended scotch, eu bebo, puro, para degustar, para provar o whisky, degustar, aí eu bebo ele puro, mas geralmente aqui no pub, quando eu tenho vontade de beber um blended, que é muitas vezes, afinal, é o segundo estilo de whisky que eu mais bebo, só perde para o burbo, eu gosto de tomar um blended com um ice ball, umas pedras de gelo, né, daí eu tomo ele e bebo ele de forma mais descompromissada, né, não costumo fazer, tomar o blended scotch puro, como um single malt, isso eu não costumo fazer, só quando a gente vai fazer a análise técnica dele, depois de já ter feito, ter gravado, gerado conteúdo, eu vou tomando ele com gelinho, assim que eu gosto, mas, cara, eu sou fã do estilo blended scotch, tem whisky muito bons, e esse aqui foi bem bom, cara. Gostei, aqui é a água, tá, vamos para o B, vamos ver, esse já é bem mais claro do que o primeiro, já é bem diferente. Esse a gente já vê que é um whisky mais mal, mais mal trabalhado, um whisky mais, como é que eu posso dizer? Traz menos nuances, o álcool não é agressivo, mas ele não traz muita coisa. Traz um caramelo, traz um pouco de picância, e basicamente é isso, cara. Agora trouxe uma, uma especiarias, mas é isso, não traz não whisky rico, né, o primeiro já era bem mais rico do que esse nofato. No palato, vamos ver? E é bem mais sem graça. Bem ralo, traz uma coisa que remete a um verde, como se fosse uma grama recém cortada, quando, ou aquela, quando se corta, com máquina de cortar grama ali, um gramado, e aquele cheiro, né, aquelas nuances de grama cortada, ele traz isso. traz um amadeirado leve, mas é um amadeirado mal trabalhado, não tem muita graça, esse aqui, bem ralo, assim, bem, bem sem graça. Vamos com o C. Vamos ver aqui o que o C vai trazer pra gente. Já mais interessante. Mais dulçor, traz um caramelo, traz um, como se fosse uma calda de açúcar, a baunilha. puxando alguma coisa que vá remeter a uma mecha vermelha. Essa calda de açúcar é bem clara, né? Até, como se fosse aquelas caldas de sorvete, de caramelo, né? não é agressivo álcool, não tem picância, já é bem mais interessante do que esse no olfato. Vamos ver? Cara, impressionante, sem potência, whisky sem potência, mais ralo também, só que essas nuances olfativas estão presentes no palato, a baunilha, essa caramela, essa calda de açúcar, uma calda de sorvete, de caramelo, com baunilha, frutado bem leve, assim, puxando pra uma ameixa, não a ameixa seca, a fruta mesmo, mas muito fácil de beber, cara. Muito fácil de beber, gostei. Bom, por último, pro D, gostaram do copo? Copo personalizado do canal. E aqui embaixo, vai dizer, exclusivo para membros assinantes do canal. Então, quem não é membro assinante ainda, a gente tem quatro planos, além do plano empresarial, são quatro valores, um deles vai caber no bolso de vocês, e, cara, vocês têm acesso a esse tipo de conteúdo, nas lives, sorteios, acesso a comprar moletom do canal, boné do canal, camiseta do canal, bem legal. Esse copo eu estava dando, sorteando nas lives ele, para quem era membro assinante. Então, já fica o convite, a gente sorteia garrafas de uísque, agora, na live, a gente sorteou duas garrafas de uísque, então, cara, além de vocês ajudarem o canal, vocês têm conteúdo exclusivo, vocês têm vídeo exclusivo a cada 15 dias, vocês têm cupom de desconto para comprar com os apoiadores empresariais do canal, é um clube de vantagens assinar o nosso stream. Então, fica o convite, fica o pedido para vocês apoiarem o nosso trabalho, cliquem, seja membro e assinem o canal, vocês vão estar ajudando bastante. Vamos com o D. Ah, cheiroso. Pô, agora ficou complicado. Esse aqui traz um frutado, mas frutas mais roxas. traz uma essência de baunilha. Traz algo enterroso também. Sabe quando chove no solo seco e sobe aquele cheiro de chuva, que a gente fala, esse traz. álcool não agride, um xarope também. Bem bom, melaço. Esse é bem mais rico. Vamos ver no palato? Vamos lá. também bem fácil de beber. Trouxe para mim claramente um xarope daqueles com própolis, mel, bem presente. A essência da baunilha, o frutado mais fruta roxa, esse cheiro de chuva, né? Bem bom, cara. Bem bom. Gostei também. Bem fácil de beber. Então tá. Vamos com a primeira participação da esposa aí no nosso torneio. Vamos chamar ela. cara, vem anotar pra gente aqui. Vamos anotar o que vai acontecer. E aí, essa chave aqui, como é que tá? Tá parelha? Tá... O que que tu diz pra gente aí? Hum. pega o microfone, hein? Deixa eu dar o microfone pra esposa falar lá. Ó. Como é que tá a chave? Tá boa? Tá parelha? Tem zebra? Tem azarão? Tem sim, um azarão. Acho que tá funcionando. Ah, tá. Pensei que não estava. Tem sim um azarão. E... Ele vai cair já na primeira fase. Mas eu acho que não tá muito parelho, não. Não? Não. Tá, então anota pra gente aí. O primeiro eliminado é o B. É o azarão que tá caindo fora. o B. O B bem sem graça. Tá? Totalmente sem graça. O A passa. O A passa. O A passa. Olha aqui. Tem que só trocar que eu tô com a mesma. Cadê? Bota essa azul aqui. O A passa. Pô, o A bem bom, cara. Adorei o A. Tá muito bom. Muito bom mesmo. O melhor dos quatro. Pode pôr no lugar dele aí. Passou em primeiro o A. O A passa em primeiro. Começa ela debochada. Deve ser o pior dos quatro. Passou em primeiro. Vamos lá. Então o A passa. O A passou em primeiro. Peraí. É todo torneio. É a mesma coisa. Tá. Vamos lá. É só pra descontrair mesmo, pessoal. E qual que passou o outro? Qual foi o outro que passou? O D, cara. O D, ele trouxe algo assim como se fosse um xarope de própolis com mel. essência de baunilha. Nuances de chuva. Quando cai aquela primeira pancada de chuva no solo seco, né? Que sobe aquele vapor. Muito legal. Muito legal. Então passa o A em primeiro e o D em segundo. Tá. O B e o C caem fora. Tá. E o B, inclusive, ó, sobrou. Não gostei. O B eu não gostei. Tá. Não gostei mesmo. Quando vem é o Chivas 18. Pode ser, né? Vai saber. Não gostei. Achei ele bem ruim. Tomara que não seja o uísque que eu goste. Aí depois eu olho. Ah, mas eu gosto dele. Aí já era, né? Já falou mal. É um uísque que tu gosta. Ah, tá aí. É todo. Sempre assim. Até porque acho que todos que estão aqui na competição e acredito que todos que tu comprasse, acho que todos tu gostam, né? Então, todos aqui tu gosta. Mas eu gosto com gelo, que eu tava falando pra eles. Eu gosto de tomar com gelo puro não são todos. Puros são os... uma meia dúzia que eu tomo. Ah, tá. Entendi. Os outros eu gosto de tomar com gelo. Aí eu gosto de todos. Mas puro, tem uns que eu não consigo beber puro. E esse B aqui é um... Se eu for tomar, eu vou tomar com gelo. Porque ele puro não gosta. Tá. Mas tá bem. Então tá, gente. Avançaram esses dois. Dois eliminados. Chave A está finalizado. Próximo vídeo, chave B. Cara, obrigado. E já vamos organizando as coisas aí pra gravar um outro vídeo. Pessoal, agradecer a audiência e a paciência de vocês. Não esqueça de dar o like e compartilhe o vídeo com os amigos. Venham ser membros apoiadores. Abraçem a causa e tornem o canal cada vez mais forte. Agradecer a audiência e a paciência de todos vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.